Nós vamos continuar nessa nossa maravilhosa empreitada de estudarmos duas obras, mas principalmente a primeira, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, oficialmente chamado de Luz do Santuário, e também outra obra póstuma de Geoffrey Hodgson, que é A Vida do Iniciado. Esse maravilhoso irmão nos legou tantos presentes, tantas ajudas para nos guiar no caminho espiritual, que a gente deve ser muito grato por conseguirmos obter uma parte desses ensinamentos e podermos estudá-los, discutir, procurar ver aquilo que a gente pode retirar para proveito próprio, para expandirmos a nossa consciência e, principalmente, fortalecermos a nossa determinação de continuarmos na senda, apesar de todas as pequeninas, médias e grandes coisas que aparecem na nossa vida como naturais óbvices ou obstáculos do karma que nós mesmos geramos num passado esquecido. Então, vamos agora pegar o texto e seguirmos. Eu marquei que, na nossa última reunião, nós paramos nesse slide, no slide 10. Vamos combinar o seguinte, a qualquer momento que vocês desejem fazer alguma observação, fazer alguma pergunta, sintam-se livres para fazer isso, porque, senão, o momento pode passar e depois vocês vão ficar filamoreando. Por que eu não falei naquele momento? Então, quando chegar o momento, pode falar. Então, agora, no texto, partes do texto que eu selecionei ao longo das muitas e muitas páginas dessas duas obras póstumas de Geoffroy Hodgson. Em parênteses, posto, mas por quê? Porque tem sido uma prática usual que aqueles discípulos avançados dos mestres, normalmente discípulos iniciados, prefiram não divulgar durante sua vida abertamente que eram discípulos dos mestres que receberam tais e tais ensinamentos. Então, muitas vezes, essas suas obras em que é mencionado contato com os mestres são divulgadas, são publicadas após a sua morte. Então, nós temos aqui, mentalmente buscando orientação sobre a segurança de comunicar-se com o reino dos devas e das fadas, Geoffroy Hodgson recebeu, em 21 de novembro de 1921, um pouquinho mais de um século atrás, minhas irmãs, meus irmãos. A mensagem, siga adiante. Você está sendo divinamente guiado. Colha sempre que puder. Em outras palavras, não sinta-se constrangido. Será que eu posso me apropriar desse ensinamento? Será que eu posso guardá-lo, divulgá-lo depois? E ele recebe a instrução superior que está sendo divinamente guiado e pode colher sempre que puder. E aí, Geoffroy Hodgson responde, ó ser exaltado, porque ele provavelmente estava recebendo uma comunicação de um deva, de um marra deva, ó ser exaltado, ensina-me o caminho da vida. Resposta, o caminho da vida, meu irmão, não é feito de uma só estrada, mas de muitas. Sete sendas juntas compõem o caminho para os pés humanos. Dessas sete, muitas estradas são formadas, pois, de suas voltas e curvas, de suas teciduras e entrelaçamentos, um padrão místico é tecido. Desse padrão, surgem todas as complexidades da vida espiritual, portanto, o caminho não é único, mas múltiplo. Então, em virtude das complexidades da vida dos indivíduos e também dos diferentes enfoques que a vida espiritual nos apresenta, ou seja, os diferentes caminhos espirituais, nós devemos estar prontos para entender que vamos receber muito tipo de informação que vão nos deixar perplexos. Mas isso também faz parte da vida espiritual. A vida espiritual é muito mais, muito mais ampla do que a nossa vida material. Então, o caminho da vida é feito não só de uma só estrada, mas de muitas. Sete sendas juntas compõem o caminho para os pés humanos. Dessas sete, muitas estradas são formadas pois de suas voltas e curvas, das suas idiosincrasias para cada situação do indivíduo, da cultura que ele vive e do seu nível espiritual, de cada situação específica, um padrão místico é tecido. Desse padrão surgem todas as complexidades da vida espiritual. Portanto, o caminho não é único, mas múltiplo. Vamos ver agora alguns aspectos do caminho. Aí, falando de Geoffrey Hodson, ocultista, místico, servidor, ator, organizador, você pode ser, parecendo ter um pé agora neste, depois naquele caminho. Em seu caso, as sendas intimamente entretecidas, pelas quais, em diferentes encarnações, você viajou, estão encontrando cada uma delas sua expressão em sua constituição espiritual atual. Siga corajosamente todas elas, pois, se você pudesse ver, todas elas são uma só. Eu entendo que o instrutor dele está dizendo que todos nós, mais especificamente Geoffrey Hodson, que está sendo usado como um exemplo superior de discípulo avançado, dedicado, não só desta vida, mas de muitas vidas passadas, que serve como exemplo para nós do que nós podemos esperar. Porque todos nós, em virtude de termos tido nosso coração, nossa mente tocada, e as barreiras que o ego com o seu egoísmo levanta para cada indivíduo que procura seguir a vida espiritual, nós temos também, todos nós, méritos que nos levaram a chegar a esse ponto do caminho e recebermos também os tesouros dos ensinamentos da vivência de Geoffrey Hodson, um discípulo avançado, creio eu, com a quarta iniciação que ele recebeu nessa vida como Geoffrey Hodson. Vocês vão ver mais tarde, quando passarmos por essa etapa do seu diário oculto, que ele fala de uma iniciação, não diz qual, mas a gente pode deduzir que provavelmente foi a quarta. Então, procure, então, ser o ocultista perfeito, o místico perfeito, o perfeito servidor, bebendo profundamente das fontes da vida que surtem de seu interior, veja só, de seu interior, de cada um desses mananciais de vida, de sendas que ele já brilhou, e nós não perdemos, nós como alma, não perdemos nenhum dos atributos, das conquistas que fizemos numa vida. Isso fica armazenado no nosso registro akáshico, e quando for apropriado, nós poderemos retirar essa experiência para nos ajudar na etapa do caminho que nós estamos trilhando ou que voltamos a trilhar agora nessa vida. Erram, meu irmão, aqueles que consideram esses sete caminhos como separados e mutuamente destrutivos ou que são necessariamente impeditivos dos outros. Mas nós estamos agora recebendo uma instrução muito importante. Nós podemos tirar experiências, vivências de todos os grandes caminhos, os sete caminhos da senda espiritual que nos está sendo ensinada que existam. Em seu caso, grande progresso pode ser feito em cada um se você simplesmente aproveitar as oportunidades que cada um oferece. Ocultista, você pode se tornar as sementes da vida oculta foram plantadas no Egito. Foi lá que começou a fase fenomênica de seu desenvolvimento psíquico. Por três vidas, você estudou e batalhou pelos dons psíquicos que você agora possui. Passo a passo, você vai precisar dominar as vestimentas da alma. Vestimentas da alma, meu Deus do céu, será que ele está dizendo algo assim no sentido direto da palavra ou se é uma alegoria? As vestimentas da alma seriam as experiências que foram obtidas nas diferentes sendas. Então, essas seriam as vestimentas da alma. Ora trabalhando a partir de baixo, ora a partir de cima, quando místico em seu interior for dominante ou subordinado. Místico você é? Primeiro falou que ele foi ocultista, agora diz que ele também foi místico. Você é os místicos. Você foi na Grécia, na Ásia Menor e na Alemanha, alcançando naquelas vidas as alturas da suprema devoção e adoração e recebendo das mãos de seu instrutor entrada ao útero da natureza, do qual todos os místicos nascem. Do misticismo medieval você obteve um forte sabor. Então, nós aqui podemos tirar para nosso próprio proveito que assim que Geoffrey Hodgson teve experiência de diferentes caminhos em várias vidas. O nosso interesse, a nossa dedicação, o nosso comprometimento com a senda é indicativo que nós não começamos essa busca espiritual nessa vida. Nós continuamos a nossa busca espiritual nessa vida. apesar de não termos lembrança de termos obtido conhecimentos, dons de outras vidas. Por quê? Porque quando a gente deixa um corpo para trás, as lembranças que nós tínhamos da vida passada ficam para trás. porém, as aptidões são levadas com a alma. E, portanto, numa vida futura, essas aptidões tendem a aflorar sempre que as circunstâncias de vidas forem apropriadas. quando nós outra vez sentirmos aquele chamado, chamado profundo que toca o nosso coração e a nossa mente para com a vida espiritual, para com a vida maior, vamos chamá-la assim, e nós outra vez buscamos o caminho espiritual, como estamos fazendo mais uma vez nessa vida. Eu ouso dizer que ninguém que está aqui em nosso grupo começou a busca espiritual nessa vida. Essa determinação, esse comprometimento é indicativo que isso vem de outras vidas. Então, do misticismo medieval, você obteve um forte sabor. Eu vou continuando, enquanto não houver nenhum pedido para esclarecimento ou alguma coisa, eu vou continuando. Raul, eu tenho um pedido, qual é a diferença entre ocultista e místico? Desculpe, como nós podiam repetir? Eu vou chegar mais perto. Qual é a diferença entre místico e ocultista? sim. O místico segue um caminho mais emotivo, entrega de coração, é uma entrega amorosa para o seu mestre. Então, a maior parte dos assim chamados santos das grandes religiões, geralmente seguem o caminho místico, de entrega de coração, de amor. O ocultista é aquele que busca conhecer as leis ocultas da natureza e, com isso, servir-se dessas leis para ajudar o outro, tornar-se um portador da luz, um curador, para ser um grande curador espiritual, a pessoa tem que ser um ocultista para vir a conhecer as leis da natureza por meio das quais é possível, vamos dizer, afetar o corpo e o interior, a alma de cada ser que precisa ser curado. Raul? Pois não, Silênios. Você fechou, Silênios, você fechou o seu... Isso. Então, a gente pode considerar que o místico é um caminho devocional de uma certa forma? Totalmente. Isso mesmo. Isso mesmo. O místico é devotado, por isso está num caminho devocional. devocional. A maior parte dos santos das igrejas cristãs e de outras igrejas tendem a seguir esse caminho devocional. Eles se devotam à divindade, se devotam ao seu mestre. Continuamos, então? aquele desenvolvimento e a colheita do que estava armazenado está afetando seu desenvolvimento espiritual neste período particular de sua vida. E os planetas em seus cursos combinam-se para despertar e estimular aquele lado de sua alma que anseia por união com o todo. O caminho do místico. A exaltação do místico vai tornar bem mais fácil o paciente autodesenvolvimento do ocultista servidor. Você vê que certas qualidades do místico facilitam o desenvolvimento de certas aptidões para o ocultista. Então, repetindo, a exaltação do místico vai tornar bem mais fácil o paciente autodesenvolvimento do ocultista servidor. É interessante, nenhuma palavra é desperdiçada no texto de um grande ser. ocultista servidor. Pela primeira vez, ele usa essa palavra composta, ocultista servidor, porque o quanto mais nós nos voltamos para o altruísmo, para ajudarmos os outros, mais nós recebemos ajuda para nos capacitar, para ajudar os outros. Porque os mestres, os grandes seres, são servidores da humanidade. Deus somos mestres, servidores da humanidade? Sim. É dito que com a quinta iniciação que torna o a pessoa um mestre de sabedoria, ele então pode escolher um de sete caminhos diferentes que existem para aqueles que alcançam esse grau evolutivo da quinta iniciação. E um desses sete caminhos, dessas sendas, é permanecer na Terra para ajudar a família humana na sua evolução. E para isso ele precisa então assumir um corpo físico, ainda que não venha ficar passeando pelo Rio de Janeiro, Nova York e Paris, ele terá um corpo humano com o qual poderá apresentar-se, receber discípulos e ajudar então na libertação do sofrimento da família humana. Um de sete caminhos alternativos para o mestre. Então, nós devemos ser muito, muito grato para aqueles mestres que permanecem na esfera terrena com um corpo físico para poder ajudar a nós, aqueles que buscam o caminho, que já sentiram o chamado e respondem a ele. Mas, para responder o chamado, tem que haver quem é que vai receber esse chamado. São os mestres de sabedoria que optam por permanecer na esfera terrena, assumindo mais um e mais outro corpo físico. Porque os mestres têm corpo físico, eu vou dizer, parecido com os nossos, porque os corpos físicos deles têm um período de duração de 300, 400 anos ou mais. 300, 400 anos. E, aqui, no Diário Oculto de Geoffroy Hodgson, vai ser dito que o mestre que escolhe permanecer na esfera terrena para ajudar a família humana, tem que cuidar do corpo, da sua vida material, natural, enquanto outros caminhos disponíveis para o mestre, esse peso, vamos assim dizer, de cuidar do corpo humano, não é necessário para eles. Então, aqueles mestres de sabedoria que estão nos ajudando, nós temos que ter muita, muita gratidão e devoção a eles. Então, continuando. A exaltação do místico vai tornar bem mais fácil o paciente autodesenvolvimento do ocultista servidor, aquele que permanece para nos ajudar. você também está agora obedecendo verdadeiramente os mais profundos instintos de sua natureza, vivendo como membro da escola esotérica da sociedade teosófica. Para aqueles que não conhecem, a sociedade teosófica tem uma escola esotérica que as pessoas que os membros da sociedade depois de dois anos podem solicitar serem membros, seguindo certas poucas regras, regras para ocultistas e não regras burocráticas, vamos dizer assim. Um poderoso impulso para servir, essa palavra aqui é muito importante servir. O iniciado é alguém que foi tocado pelos ensinamentos dos grandes instrutores, inclusive do senhor Buda, por exemplo, que fala muito sobre servir a humanidade para superar a vídia, a ignorância, e a ignorância não é ignorância sobre textos, textos ocultistas, bíblicos, textos espirituais, não, é a ignorância que nos leva a acreditar que nós somos separados dos outros. esse é o grande cerne da ignorância que é a causa do sofrimento, de acreditar que nós somos separados ao acreditarmos que o outro é o corpo que nós vemos. O corpo que nós vemos é como um veículo, uma BMW da Lilia, por exemplo, um Fusquinha que eu já tive, e assim por diante. Então, o corpo é o veículo, não é o ser, a alma que está no interior desse veículo, que está usufruindo das experiências que a personalidade consegue desenvolver superando as forças que puxam para baixo, que puxam para a matéria, enquanto que o anseio espiritual procura nos elevar para o alto. Então, temos sempre esse cabo de guerra. A matéria nos puxa para baixo para vivermos como se fôssemos separados com uma grande dose de egoísmo, enquanto que o altruísmo, o espiritual nos procura elevar, não é elevar para cima, é elevar para os nossos corpos superiores, nos elevar para o corpo causal, ou seja, amêndia abstrata, que na tradição cristã é chamada de Espírito Santo, para Budi, ou o Cristo interior, o filho unigênito de Deus, do Pai Celestial, único gerado. Então, Deus só tem um filho, que é o Cristo em todos os seres. Meu Deus, eu pedi uma explicação e agora você me jogou uma complicação. Então, o filho de Deus, que é um, que é Cristo em nós, em todos nós. Então, Cristo em nós quer voltar para a casa do Pai. Então, a vida espiritual é uma vida de expansão de consciência em que nós conseguimos passar pela ponte Wantakarana que liga a mente concreta com a mente superior, a mente divina, e daí, desse ponto, da mente divina, o corpo causal, para Budi e para Atma e para Paramatma. O que é Paramatma? Por favor, não me perguntem porque eu não sei. Eu li alguma coisa, mas é algo assim, tão transcendente que eu prefiro não ousar dizer que eu entendi. Então, vida espiritual, expansão de consciência para a realidade com que nós nos confrontamos nesse mundo. Qual é essa realidade? Que nós todos somos um, porque nós não somos o nosso corpo, nós temos um corpo, nós não temos uma alma, nós somos a alma. Então, nós vamos sempre expandindo a nossa consciência e com isso chegará o momento em que nós vamos ter aquele eureka, agora eu sei que eu sou um com todos os seres, nós vamos ter o nosso arrobo místico, o nosso samadhi, a nossa, eu não desejo isso, a nossa experiência de quase morte, alguma experiência que nos permita vivenciar aquela unidade, nós todos somos um, nós todos somos expressões do Cristo, que é o Filho de Deus. Deus não tem corpo, se vocês quiserem dizer que o universo todo é um corpo que Deus usa quando deseja durante a manifestação e depois repousa durante os períodos de recolhimento do universo, então nós estamos sempre em busca dessa expansão de consciência que nos permitirá a vivência, não é? eu li e ouvi falar que nós não temos uma alma, mas nós somos a alma que tem um corpo que é um veículo e esse veículo pode expandir a consciência até saber que nós todos somos um, todas expressões do um Cristo, que é o filho pródigo aqui nesse mundo material, mas que nós vamos voltar para a casa do pai quando nós expandirmos a consciência e vivenciarmos a realidade de quem nós realmente somos. Vocês já ouviram falar que aquelas pessoas que entram em samadhi ou que têm experiências de outros planos de consciência dizem que sabem que apesar de perceberem outras almas que sabem, vivenciam e são todas um, que há uma unidade intrínseca em toda a manifestação e isso é o que nós estamos buscando aprender. Uai, você já falou, então já aprendemos, então já encerramos o expediente? Não, não é o conhecimento intelectivo, é o conhecimento vivencial, é aquela experiência interior. Então, agora já falamos sobre escola esotérica da ST, um poderoso impulso para servir, nasceu em você na Palestina, epa, Palestina, uma Palestina de mais de dois mil anos atrás, não tem nada a ver com Gaza, hein? É, nasceu na Palestina, plantado naquela ocasião pelo grande servo de todos nós. Quem é esse grande servo de todos nós? Pensem, pensem direitinho, obedecendo a ele, você vagou sem lares sozinho ao longo da costa mediterrânea e pela Europa, portando a luz que foi acesa por ele. Então, o ser espiritual que está dando todas essas informações para Jofrey Hodson diz que ele foi um discípulo de Jesus na sua vida na Palestina há mais de dois mil anos atrás. Então, com toda essa vivência ao longo dos tempos, não é para menos que Jofrey Hodson foi um ser tão maravilhoso que nos levou tantas informações importantes para a nossa vida espiritual. Aí, continuando, esse instrutor dizendo para Jofrey Hodson, anime-se meu irmão, o alvorecer se aproxima, as barras de ferro do karma serão abertas, o céu será liberado. Está dizendo para ele que você vai alcançar a quinta iniciação, porque as barras de ferro do karma só são abertas quando o indivíduo quita todos os seus débitos kármicos. É por isso que parece que há uma aparente incoerência na vida dos santos, aquelas pessoas maravilhosas, amorosas, que vivem só para fazer o bem para os outros. Alguns poucos que a gente conhece algo da vida desses seres aqui no Brasil, Chico Xavier, Irmã Dulce, e Novatsky, seres que se dedicaram inteiramente para o bem dos outros e nessas vidas que nós conhecemos, eles, ó, apanharam, apanharam, sofreram e muito. Aí, meu Deus do céu, que as pessoas que são totalmente dedicadas ao bem do outro, que são santas, que conseguem fazer milagres, tem tanto sofrimento na sua vida, não é possível. sim, é possível e necessário. Por quê? Porque só se consegue sair das limitações de ser um humano quando quita inteiramente seu karma. Então, mesmo as pessoas muito dedicadas tiveram algum resquíciozinho de karma de vidas passadas que precisa ser quitado. É por isso que a gente tem que estudar com seriedade essa questão do karma e existe um pequeno artigo que foi publicado na revista Sofia que fala sobre isso, a grande virada. Vocês podem ver a importância de nós não retrucarmos, não revidarmos quando alguma pessoa faz algo que nós achamos que é injusto, aquela tendência que a gente tem, eu não levo desaforo para casa, aí abre o verbo, solta os cachorros em cima da pessoa, não façam isso, porque o que acontece conosco que aparentemente é injusto, é injusto com relação a situação, pode ser injusto com relação a situação momentânea, mas não há injustiça, quase que não há injustiça na vida do ser humano, porque nós nos esquecemos do que ocorreu vários anos atrás, ou várias vidas atrás, então, tudo aquilo que ocorre de desagradável na nossa vida, a gente tem que dizer obrigado, meu irmão, minha irmã, por estar fazendo aquilo que parece uma injustiça de acordo com o momento presente, mas Deus é justo, absolutamente justo, totalmente justo, sempre justo, se alguma coisa aparentemente injusta ocorre conosco, é aparente porque tem a ver com anos muito atrás ou outras vidas, é por isso então, que os grandes santos, aqueles que estão se preparando para a quinta iniciação, tem uma vida tão cheia de sofrimento, então, anime-se, meu irmão, alvorecer, se aproxima, as barras de ferro do karma serão abertas, o céu será liberado, o céu aqui é o eu superior, então, a tríade superior será liberada no sentido de que não estará mais sujeita a débitos a pagar, nenhum de nós se sente feliz, satisfeito quando recebe do banco um boleto, tem pagamento pendente, não sei o que, irmão, que chato, nós recebemos boletos da vida com pagamentos que ficaram para trás, muitas vezes em outras vidas e a gente obviamente não sabe e então diz, isso injustiça aí decide retrucar, dar o troco, não façam isso, minhas irmãs, meus irmãos, tem algum instrumento do karma que está se oferecendo para que a gente quite um débito kármico e eles vão incorrer em débito kármico, porque os instrumentos do karma quando nos dão um chute na canela eles estão incorrendo em karma então em vez de reclamar com ele será que vocês conseguiriam agradecer não agradeçam de viva voz porque vai parecer um insulto então interiormente engulam em seco obrigado senhor por quitar essa dívida kármica perdoai o senhor ao instrumento do karma não sabe o que faz então continuando no diário oculto aqui de de hofferson tem muitas passagens dando datas então em novembro de 1922 nós temos o a seguinte evento o dinâmico drama do despertar da alma forma um estudo de interesse arrebatador quando visto do interior significa que nós vamos precisar botar um óculos diferente não é o óculos que algumas pessoas nesse grupo estão usando para ver as coisas externas é um óculos interior que vai captar aquilo que a gente não vê no mundo exterior então interesse arrebatador quando visto do interior como é corajosa em sua marcha avante como enfrenta resolutamente as provações da senda veja que hora ela alma esmorece seus olhos tornam-se sombrios uma sombra cai sobre ela envolvendo-a em melancolia tem alguns momentos que o ser humano mesmo aqueles que são de boa índole que procuram fazer o bem mesmo essas pessoas às vezes esmorecem um pouco nós vemos nas biografias que foram escritas de muitos santos todos eles em certos momentos da vida esmoreceram meu Deus do céu mas que carga pesada mas eu não mereço isso até eles se lembram eu não mereço isso nesse momento mas eu não sei que débitos eu deixei pendentes para trás e os senhores do karma são como cobradores de banco eles nos encontram em qualquer lugar desaparece agora o brilhante esplendor escondido profundamente dentro da escuridão da noite uma luz resplandecente brilha ao seu redor quando com olhos voltados para as estrelas de forma alegórica a alma continua adiante no caminho da retidão e da verdade em busca de sua mente quando finalmente do fundo da alma surge uma resposta ao grande apelo ela é envolta num brilhante esplendor que traz para si a benção dos santos e a ajuda dos deuses os deuses aqui nos escritos de Geoffrey Horson normalmente ele se refere aos Mahadevas os grandes anjos os chefes das diferentes ordens angélicas dos deuses tá caso venha a vacilar a luz diminui caso venha a cair a escuridão desce a benção e a ajuda não podem penetrar aquelas trevas que devem ser dissipadas do interior é por isso que é tão importante a gente pertencer a um grupo esotérico um grupo de pessoas afins com os mesmos objetivos de busca as mesmas sendas sendo trilhadas para que possam dar apoio mútuo porque todos nós eu ouso dizer que todos aqueles que estão participando desse nosso grupo tiveram em alguns momentos da sua vida momentos de fraqueza ai meu Deus eu não aguento mais por que que está ocorrendo isso eu estou muito triste mas é nós todos somos almas evoluídas a tal ponto que nós encontramos força em nosso interior para superarmos aquelas desditas aqueles problemas e continuarmos no caminho continuamos mesmo em meio às trevas os vibrantes e pulsantes poderes da alma continuam se expandindo com um crescimento mais rápido desde o momento em que o voto interno é feito vocês veem que o voto interno concede força porque ele nos coloca nas listas dos protetores então quando nós fazemos um voto interno de entrega entrega a Deus entrega aos mestres a um mestre em particular nós passamos a ser cuidados os mestres são como pais para com seus discípulos mas um pai presente um pai sábio que não se deixa levar por ira por chateações por cansaço não ele está sempre presente com todo amor e toda sabedoria capaz de nos atender da forma que nós precisamos não é da forma que nós queremos é da forma que nós precisamos como alma encontrar aquele apoio aquela reorientação para superarmos os momentos de tristeza os problemas que nós enfrentamos na vida então nenhuma escuridão por mais profunda que seja inteiramente suficiente para enclausurar aquela vida crescente de quem está expandindo a sua consciência na sua dedicação ao caminho com isso depois de um breve período de conduta redentora sem esforço aqui embaixo mais uma vez a cabeça levanta-se lentamente nasce uma forte aversão a toda preguiça eu vou ler outra vez para que não passe batido nasce uma forte aversão a toda preguiça o manto de escuridão é descartado a luz da virtude do esforço brilha intensamente no ar elevado de cada queda um poder adicional é ganho depois de cada escuridão nasce uma nova luz tenha coragem ó alma humana que se esforça o prêmio é certo e os nossos instrutores jamais dizem fake news então o prêmio é certo a senda não é sem fim Deus dentro de você vai levar a terra a sua meta né certos pontos eu enfatizo minhas irmãs meus irmãos porque vai contra as tradições que nós recebemos Deus dentro de cada um de nós Deus não está só lá nos céus a gente olha pra cima e Deus está lá em cima e nós estamos aqui embaixo não Deus está em toda parte e inclusive dentro de nós então aquilo que nós chamamos do último corpo espiritual nosso atma é a expressão de Deus em nosso mundo Deus dentro de você vai lhe levar até a sua meta um anjo em dezembro de 1922 uma nota de paz uma mensagem de boa vontade de afeição eu lhe trago esta noite que maravilha Geoffrey Hodson recebendo essas mensagens de um anjo certamente de um anjo muito graduado eu e minhas crianças do mundo das fadas lhe visitamos com esta mensagem de nosso amor prossiga rumo ao ano novo sem medo as sombras de meses anteriores não podem lhe fazer mal mas por intermédio delas você passará para a luz do sol nos dias de verão não vamos nos esquecer que naquele tempo Geoffrey Hodson morava da Inglaterra e dezembro é um mês de inverno e inverno na chuvosa Inglaterra não é um um clima muito agradável então eu e minhas crianças do mundo das fadas lhe visitamos com esta mensagem de nosso amor prossiga rumo ao ano novo sem medo a sombra desses meses anteriores não podem lhe fazer mal mas por intermédio delas você passará para a luz do sol nos dias de verão a luz do sol e uma profunda alegria e aguardam ao emergir das sombras do tempo de inverno você terá visitantes que amam muita felicidade em seu jardim o sucesso lhe espera depois de todo o seu esforço pois depois do sucesso vem a liberdade será parcial inicialmente e você não vai necessariamente se mudar daqui o lar torna-se lar num sentido mais verdadeiro Geoffrey Hodson vivia ter algo como uns 36 anos e estava num período de encontrar o seu caminho aqui no mundo no mundo material continuamos o despertar isso todos nós queremos o despertar a pessoa recentemente desperta espiritualmente é por analogia uma criancinha a gente às vezes fica meio encabulado eu com a minha idade uma criancinha mas você não é você não é o corpo que você olha no espelho todo dia e que certamente não é uma criancinha você é uma alma e como alma você é é uma criancinha no sentido evolutivo Raul você fechou o seu vídeo querido eu bati aqui na minha mesa aonde está o meu computador e com isso deixa eu bater mais uma vez é coisa de criancinha meu Deus vocês me desculpem eu não vou mexer nos botões porque quando eu mexo nos botões eu consigo desligar o computador inteiramente eu não quero fazer essa bobagem nesse momento eu vou fazer embaixo a esquerda Raul onde tem uma câmera desculpa Lília você como anfitriã pode liberá-la amor ah sim vou tentar peraí não aqui para mim ele está com a câmera aberta é talvez se você ir naquela setinha não funciona que volta aqui aqui para mim está como se ele estivesse com a câmera ligada estranha mas é porque a tampinha não era problema esotérico nem tão pouco de alta tecnologia foi só a tampinha da câmera que caiu ainda bem que eu tenho tantos auxiliares visíveis que me ajudam nessas coisas em que eu sou das muitas coisas que eu sou infantil então continuando assim como na infância física a pessoa precisa inicialmente mover-se engatinhando e somente mais tarde consegue manter-se ereto e caminhar assim também o neófito faz bem no princípio em adotar a postura mental de uma criança em particular em suas implicações muito apropriadas de humildade reconhecida frente a seus instrutores nós aprendemos na universidade por exemplo pelo menos aqui no Brasil e nos Estados Unidos que eu tenho uma certa experiência nas universidades americanas muita informalidade os estudantes vão e batem nas costas do professor discutem com ele isso aquilo os nossos instrutores espirituais é diferente nós temos que mostrar constantemente grande apreço para manter o elo com eles nós estamos constantemente pedindo orientação luz para podermos prosseguir na fenda então nós temos que ter um senso de gratidão temos que ter uma vibração interior que se aproxime da vibração superior deles então uma postura de apropriada de humildade reconhecida frente a seus instrutores então e talvez só então ele o mestre poderá com segurança começar desculpe a criancinha poderá manter-se ereto e aprender gradualmente a caminhar mesmo assim as mães dos pais e outros que dão apoio são necessárias e deveriam no contexto místico sempre serem aceitas com gratidão e mesmo procuradas nós devemos é é é sábio de nossa parte nós pedirmos ajuda constantemente o o o mestre não vai dizer que você é um chato você pede ajuda esquece do fuso horário eu moro lá no tibet e você em xangri lá e você aqui no brasil esquece do fuso horário não tem nada disso nós é que estamos estamos confuso e o mestre nunca é confuso então nós podemos e devemos pedir ajuda orientação o tempo todo ainda que nós estamos a caminho de nos tornarmos mestres de sabedoria por isso devemos procurar mostrar cada vez mais discernimento para que esse discernimento possa ir evoluindo e se transformar em sabedoria a analogia entre a infância física e a espiritual é realmente muito próxima e é aconselhável que as regras comparáveis sejam obedecidas felizmente desde o primeiro momento em que a adoção sincera e espontânea dos ideais é feita ajuda torna-se disponível e no seu devido tempo o aspirante torna-se côncio dessa ajuda no momento em que um ser humano desperta para o ideal de realização acelerada exclusivamente para o benefício da humanidade eu coloquei sublinhei essas palavras aqui porque é muito importante o ideal de realização acelerada para o benefício da humanidade porque os mestres estão procurando ajudar toda a humanidade não é fulano beltrano ciclano que eles gostam porque tem o cabelo assim falam essa língua seguem essa religião não tem nada disso os mestres só tem preferência por vibração elevada e alto grau de entrega e determinação de servir a humanidade então no momento em que o ser humano desperta para o ideal de realização acelerada exclusivamente para o benefício da humanidade um dos grandes mestres torna-se ciente daquele evento e começa a oferecer ajuda que é aconselhável a seus olhos e que é permitida pelo karma do indivíduo então vocês estão vendo que os mestres também tem suas limitações eles só podem ir até certo ponto que eles sabem que é apropriado para nós é muito muita mamãe e papai sabem sabem que em algum momento da vida por um excesso de amor não tão sábio como deveria ser fizeram coisas que mimaram demais seus filhos e os predispuseram a se tornar pidãos papai eu quero papai eu quero e isso não ajuda no desenvolvimento da criança nem da criança física nem da criança espiritual então é muito importante nós vermos aqui a ênfase o mestre vai oferecer ajuda que é aconselhável e que é permitida pelo karma do indivíduo então todos nós temos também limitações impostas pelo nosso karma isso significa que todos nós vamos ter que passar por certas situações que vamos dizer assim de sofrimento situações desagradáveis que implicam no karma que nós temos que quitar então os mestres levam em consideração tudo aquilo que é apropriado para nós e que o karma permite realmente é perfeitamente verdadeiro dizer que daquele momento em diante o mestre sabe sabe o que nós precisamos e sabe em que situação nós estamos epa o mestre vai saber de tudo então ele viu que eu nem vou dizer o que certamente todos nós temos em mente que não vamos ficar muito orgulhosos de saber que o mestre soube que nós fizemos isso e aquilo então no momento em que nós nos determinamos a seguir a senda nós temos que nos determinar a viver de acordo porque o mestre vai saber de tudo só que ele é sábio ele sabe que nós ainda estamos engatinhando e nós vamos fazer deixar muita sujeira no nosso caminho então nós agimos atualmente como seres humanos seres humanos que tem boas intenções mas não tem sempre aquela determinação de fazer absolutamente tudo certinho ninguém é jamais deixado sozinho para tentar passar pelo terreno coberto de lama mas é fortalecido espiritualmente guiado de forma intelectual e intuitiva e dentro de seu karma dentro das limitações de seu karma é assistido fisicamente o despertar e a realidade a questão de suma importância para toda humanidade neste planeta nesta época pode ser descrita e expressa por uma palavra despertar o despertar corporal do sono mas ao despertar mental por meio da consciência intuitiva do aspecto mais interior do ego reencarnante o atma vocês me perdoem por chover no molhado é o ego com e maiúsculo se refere ao eu superior não é o ego com e minúsculo que é o ego psicológico tá então ego com e maiúsculo é sinônimo de eu superior o mais interior do ego que é a essa deve ser considerada não tanto como uma consciência funcionando por meio de um veículo mas como um portal ou senda para a realidade absoluta implícita na monada a monada é o Deus que está acima do nosso Deus pessoal atma pelo amor de Deus não me peçam para explicar isso eu estou pedindo para os mestres para me explicarem isso então vamos aguardar que o mestre nos explique aonde está a monada em relação a atma a gente nos livros a gente vê aquilo bonitinho a tríade superior o quaternário inferior a monada lá em cima como um sol mas isso tudo são vamos dizer instrumentos pictóricos para facilitar o nosso entendimento daquilo que nós não conseguimos compreender com os nossos com o nosso instrumento de captação de conhecimento não é de informação mas de conhecimento eu proponho parar aqui e deixar esses dez minutos que ainda temos para interagirmos conversarmos sobre o muito que foi apresentado nessa nossa reunião de hoje ok então eu vou tirar o texto daqui se vocês quiserem fazer perguntas ou explicar melhor aquilo que vocês entenderam bem-vindos sejam Obrigado.